E agora, mais um reviewzinho aqui, só que agora do Eu Carcharia, então bora começar aqui, né, mais um reviewzinho. Bom, primeiramente, vamos dar uma olhada no modelo dele, até que tá bem realístico, né, cara? Bom, pra um dino, né, de uma das primeiras versões do jogo, ele tá bem, tá bem real, mano. A animação dele é de andar, agora de correr. Essa animação de correr é bem estranha, né, cara, essa pernona toda dura. Bom, animação de ataque, vamos ver aqui. Bacana, bacana. Em ações, ele tem a animação de se sentar. Olha só que bonitinho. Mãozinha dele fica pra cima, legal. Animação dele aqui de dormir, agora. Maneiro, né, ele não se joga pro lado, ele tem uma animação certinha. E ele não fecha o olho, eu lembro que tem alguns dinossauros brigue, né, que fecham o olho. Skins dele. Eu vou deixar nesse azul aqui só pra trollar, mano. Fazer um Eu Carcharia do Trovão aqui. Bom, vamos ver aqui o rudido de ameaça. Ok. E agora o rugido de amizade. A velocidade dele é bem decente. Ele até que é bem rapidinho. Dá pra fugir de algum carnívoro. Talvez aí de um... De um Electrosauros, mas não de um Alossauro. Um Alossauro é bem mais rápido que ele. Também tem a animação aqui de bebê. E é isso. Bom, então espero que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto, né, do Carcha Antigo. Vamos lá, né, para finalizar todos os reviews aqui do Dinossaur World Legacy. Enquanto não lança, né, mais dinos. Porque, nossa, se já lançar mais eu tô ferrado. Mas então é isso. Obrigado por assistir. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau. Vamos lá.